Jéssica, que cara destruída é essa? Parece um cheats que caiu da mudança. Para, ó. Já você tá maravilhosa. Essa sobrancelha é o quê, Renan? Aham. Gente, é muito natural, Ferdi. Obrigada. Cadê Dona Jo? Ai, minha mãe teve que ir lá no MEI, ir lá na pensão, resolver umas paradas com o Alejandro, e me deixou cheia de tarefa aqui nas costas. Ih, ó, cuidado, hein? Você é trabalho infantil, vai no juizado. Olha, definitivamente, eu não nasci pra coisa de tarefa doméstica, lavar roupa, passar roupa, dobrar roupa, arear roupa, para a roupa. Não quero. Isso aí, Jéssica. Lugar de mulher é onde ela quiser. Se fosse você andava até pelada por aqui. Ai, vou sem roupa, pode? Pode. Olha aqui, toma seu pijaminha, tá? Porque eu não vou cuidar da tua roupa, bicha. Não, mas isso não é meu, não, credo. Eu só uso Babydoll de seda. Gente, é porque essa breguiça aqui, eu achei que era lá da tua loja, a bicha comeu. Ih, olha o recalque vindo. Desviei. Gente, achei que eu não ia conseguir voltar, que mandou um cobre lá atrás. Quase. Arrasou, piada. Olha aqui, então, de quem é esse pijama? Ah, o pijama? Não sei de quem é, não, meu amor. Mas esse aqui, ó, o uniforme é da bicha comeu. Da minha linha fitness. Tô expandindo os negócios, tô fazendo roupa agora pras gays atléticas. Tá, mas você não tá achando que alguém vai acreditar que você é uma bicha atlética, né? Pijama. Babaca! Não, só tô te mandando a real. Amigo é pra essas coisas, né, Ferdi? Ah, tudo bem. É por isso que eu vou participar da peneira dos boycats. Boycats? É. Não, é alguma coisa assim de duplo sentido? Não, não tem duplo sentido, não, tá? É o time de futebol gay mais badalado do Leblon, meu amor. É. E eu vou ficar tão famosa que tudo que eu tocava vira ouro. Bichamidas? Aham. Você não vê o menino Ney. Amor, ele vende até pente pra careca. Eu tenho que passar nessa peneira, Jéssica. Eu vou entrar pra essa seleção. Ai, eu acho engraçado que a pessoa nunca chutou uma bola, tá achando que vai virar jogador profissional. Amor, eu contratei um treinador maravilhoso. Você tá por fora. Ele me prometeu que eu vou virar a próxima Marta. Gente, ele tá te iludindo. Quem é esse rapaz? É o Thomas. Esqueceu que ele é treinador da escolinha de futebol aqui do Leblon? Gente, é verdade. Pensando, de repente, até então, ficar assistindo o teu treino. Mas eu não vou atrapalhar. Pode deixar que eu vou ficar só torcendo por você, assim, mandando vibes. Ai, não vai desconcentrar o garoto, Jéssica. Vai atrapalhar tudo. Não vou atrapalhar, eu prometo. Inclusive, eu nem tô muito afim dele. Às vezes eu acho ele muito almofadinho, assim, se acha, sabe? Sei não, eu quero meio sem sal, né? Olha, cuidado, tá? Se você não quer, tem quem queira. Posso lambuzar ele inteiro de pasta de amendoim e zero açúcar. Ai, Ferdinando, você acha que ele vai dar condições pra você estando comigo aqui na frente dele na sala? Hum, você é muito sem noção, Jéssica. Thomas é super bem relacionado, tá? Ele conhece Alisson, Richard, Alisson, Pato, Ganso. Gente, ele conhece o zoológico inteiro, então, né? Aham. Já, já vou estar com ele andando, amor, de jatinho. Pra lá e pra cá, cheio de jogador no avião, assim, a lanção da bicha comeu pro mundo inteiro. Gente, eu não tava ligada nesses contatos todos de Thomas, não. É, mas ele é engatilhado, meu amor. Ele que me contou. Jéssica, sai. Ah, tá. Então, vou sair, dá licença. Beijo. E aí, Ferdinando, tá animado? Pô, tô animadão, cara, ó. Passar em peneira de futebol não é uma coisa fácil, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Bora começar? Ai, que fofo. Amarelinhos. Que lindo, né, gente? Mas, relaxa, tá que isso vai ser moleza pra mim. Não, 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 não. Como assim vai ser moleza? Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Eu só te contratei por causa da sua influência com seus amigos jogadores. Ok, você falou uma verdade. Eu tenho uma influência no futebol, tenho um nome no futebol, e é por isso que eu te cobrei mais caro essas aulinhas, né, Ferdinando? Tudo bem, relaxa. Mas deixa eu te explicar outra coisinha, tá? Pra passar nessa peneira do boycats é super simples. Eu tenho que só gravar um vídeo mostrando as minhas habilidades. Entendeu? E aí a gente manda depois pelo zap. Meu amigo, com minha orientação, meu treinamento, vai mandar o melhor vídeo e tu vai passar. É só, Ferdinando, é só ter foco, suar a camisa e vai na minha. Não, a gente vai fazer tipo ediçãozinha TikTok mesmo, tá? Relaxa, agora olha só, me apresenta logo esse alho, o som, eu sou louca nesse goleiro. Como assim me apresenta, Alisson, Ferdinando? O que é isso? Amigos, amigos, negócio à parte? Futebol é uma coisa muito séria na minha vida, meu amigo. Eu sei. Você não está preparado. Quando você estiver preparado depois do treinamento, nós marcamos uma pelada, eu, você e eles. Se você quiser, eu já começo aqui a treinar pelado agora. Bom, vou fingir que não ouvi. Seguinte, vamos começar. Ah, quero ver sua agilidade. Então você vem, um cone, passa outro cone, vem outro cone, volta de ré, eu vou jogar a bola, tu chuta, eu quero ver seu chute. Ah, eu não vou conseguir, porque eu estou com uma dor aqui. Do nada, começou uma dor. Ferdinando, não estou pedindo, eu sou seu treinador, estou uma ordem. Ai, gostei dessa pegada 50 a 2 de cinza. Eu prefiro mais essa narrativa. Ok, ok, esquece o cone. Quero ver teu chute, quero ver tua potência. Vou mandar a bola devagar, você dá um bicão. Tá bom, deixa eu me preparar. Pode ir? Vai lá, vai lá! Aê! Gente, o que foi isso? O que é isso, Ferdinando? Pro chão, paga três. Não tem como, meu amor, o som está sujo. Para de frescura. Chão, flexão, três vezes. O que é isso, gente? Eu paguei pra ser chossada? Ô, Ferdinando, eu vou te tocar uma real, irmão. Desse jeito, não vai rolar, cara. Futebol não é uma coisa fácil. Se não se esforçar, a sua camisa não vai passar, você não leva jeito pra coisa e não tem devolução do dinheiro. Eu nunca fui tão humilhado em toda a minha vida! Lula da porra!